Padre Moacir Anastácio, palavras que transformam Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus nessa segunda-feira, nesse dia 10 de outubro Agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida Pela nossa esperança, pela nossa alegria, pela nossa confiança Por tudo que o Senhor tem feito Eu te convido a meditar e crer no Senhor O Senhor que nos dá vida, o Senhor que nos sustenta E o Senhor que nos dá coragem, o Senhor que nos leva para frente Olhando para os nossos antepassados Olhando para a história daqueles que fizeram história com Jesus Cristo e da igreja de Jesus Cristo Olhando para os homens do Antigo e do Novo Testamento O que dizer para mim e para você nessa segunda-feira A carta aos hebreus já nos diz no capítulo 11 Verso 13 seguinte, a carta nos diz Foi na fé que todos nossos pais morreram Embora se atingir o que tinha sido prometido Viram-os e saudaram de longe Confessando que era só estrangeiro e peregrino sobre a terra Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso e também é para nós Uma chamada Uma chamada, por que uma chamada? Porque esses homens viveram e saudaram de longe O que eu e você estamos vivendo Nós que estamos dentro da graça Dentro da revelação de Jesus Cristo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros Milhares de outros Eles viveram somente na esperança Saudaram de longe, de longe aquilo que nós recebemos Nós recebemos a plenitude da revelação Nós recebemos e conhecemos hoje O mistério, aquilo que eles mesmo profetizaram E acreditaram Nós estamos dentro Eles que disseram O verbo se fez carne São João Eles que disseram A virgem conceberás e darás à luz um filho E nós estamos vivendo tudo isso As promessas de Deus eram para o nosso tempo E nesse tempo, amado Nós temos que meditar sobre isso Porque eles viveram sem essa revelação Viveram na esperança Saudaram de longe a vida eterna Hoje nós temos toda a certeza da vida eterna Hoje nós sabemos da ressurreição dos mortos Hoje nós comemos e bebemos O corpo e o sangue de Jesus Cristo Quanto eles comeram somente o maná O pão que veio do céu Mas Jesus vai dizer que o pão que veio do céu É ele próprio que nós estamos celebrando e comungando Então, de todas as formas Hoje nós olhamos para esses nossos irmãos e irmãs Do Antigo Testamento E nós podemos dizer Que ele nos chama a atenção para isso Porque nós temos tudo E muitas vezes não acreditamos Na palavra de Deus Na graça que nós estamos vivendo Então, ele diz De longe, confessando Que era só estrangeiro e peregrino Sob a terra E é verdade Passageiros Mas eles não tinham a certeza Que nós temos da salvação em Jesus Cristo Dizendo isso Se declarava que buscavam a pátria E se referisse àquela que eles deixaram Eles poderiam voltar para lá Vai dizer o autor da carta Os hebreus Mas não era isso não Eles falavam da vida eterna Do céu Do paraíso O qual nós estamos Hoje Com todo o conhecimento Dessa graça de Deus E indo para lá Eles aspiravam a pátria Melhor Bem melhor Daquela que eles haviam deixado E nós também Temos que desejar Querer estar lá Nós devemos trabalhar Muito Para chegar a essa pátria Que o Senhor prometeu E qual é ela? É a pátria celeste Por isso Deus Não se dignou De ser chamado Seu Deus E de fato Eles acreditaram Eles buscaram E Deus confirmou A fé deles Como nessa segunda-feira Deus quer confirmar A minha e a tua fé E nós devemos pedir Essa graça ao Senhor Que confirme A nossa esperança A nossa alegria A nossa certeza Na vida eterna Que esse nosso corpo Já sorrado Pelos anos Ele possa entender Que nós estamos Caminhando para o novo E qual é o novo? A ressurreição Em Jesus Cristo A transformação Em Jesus Cristo A graça Em Jesus Cristo Por isso Que eu gosto Muito de cantar Aquela música Renova-me Senhor Nós devemos Ser renovado Todos os dias Todos os dias Nós devemos Pedir ao Senhor Que remove A nossa mente A nossa alma O nosso coração A nossa esperança A nossa fé Porque nós já estamos Pertinho da glória De Deus Aliás Nós que cremos Porque o Senhor Disse Se creres Verás a glória De Deus Nós que cremos Em Jesus Cristo Nós que cremos Na vida eterna Nós já temos A vida eterna Nós somos Peregrinos Nesse mundo E sabemos disso E sabendo disso Nós estamos Preparando Para essa viagem Para junto De Jesus Cristo Talvez você não goste Desse tema amado Porque você já está Com o pé Os dois pés Na vida eterna E você nem sabe Então hoje Salte Não mais de longe Como eles saudaram Mas de perto A graça Que Deus está te dando Abrace A graça De crer Em Jesus Cristo O Senhor da vida O Senhor da história Então nessa segunda-feira Nós vamos orar E eu quero orar Por você Quero orar Pela sua casa Pela sua família Quero orar Quero orar Pelo seu trabalho Mas quero orar Também Pelo nosso país E pela nossa cidade Vamos junto Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nessa segunda-feira Senhor Já pediram a intercessão De Nossa Senhora Aparecida Eu oro Por todas as pessoas Que estão me acompanhando Agora Eu oro Por todas as pessoas Que estão passando Por dificuldades Eu oro Por todas as pessoas Que estão desempregadas Eu oro Por todas as pessoas Que estão devendo Eu oro Por todas as pessoas Que estão doentes Eu oro Senhor Jesus Cristo Nessa segunda-feira Por todas as pessoas Que perderam a fé Que perderam a esperança Que perderam a alegria Que perderam o Senhor A confiança Na vida eterna Eu oro Senhor Nessa segunda-feira Por todos os ateus E por todos os comunistas Eu oro Eu oro Senhor Jesus Cristo Pelas pessoas Que não tem mais esperança Em algo de bom Na vida delas Eu oro Por todos os doentes Senhor Eu oro Por todas as pessoas Depressiva Desanimada Angustiada Eu oro Senhor Jesus Cristo Pedindo a vossa força E a vossa graça Pedindo a vossa luz E a vossa misericórdia Eu oro Senhor Jesus Cristo Para que a graça Do vosso espírito Esteja sempre mais Na nossa vida Senhor Eu oro Pela efusão Do Espírito Santo Senhor Na vida de todos os cristãos E eu oro Senhor Jesus Cristo Pelo nosso país Esse país Senhor Jesus Cristo Que consagramos Nas vossas mãos Pedindo que nos defenda De todo o poder das trevas De todo o poder do mal De toda a miséria De toda a contaminação De toda a fome E de toda a infelicidade Senhor Jesus Cristo Eu ainda oro Por essa cidade Do Brasília Capital do Brasil Pedindo que o Senhor Tome de conta Pedindo que o Senhor Haja com poder Na nossa vida Pedindo que o Senhor Esteja na nossa vida Meu Redentor E meu Salvador Confiando na vossa Fitalidade Confiando na vossa Misericórdia Confiando no vosso Poder eterno Eu oro Senhor Jesus Cristo Por todas as pessoas Que estão passando Por dificuldade Meu Redentor E meu Salvador Confiando no vosso amor eterno Confiando na vossa luz E na vossa graça Eu oro pelas pessoas Desanimadas Eu oro pelas pessoas Sofridas Eu oro pelas pessoas Doentes Eu oro O Senhor Jesus Cristo Por todas as pessoas Que não confia mais Que não confia mais Que não espera mais Que não se dedica mais Que não luta mais Eu oro Eu oro pelas pessoas Eu oro pelas pessoas Eu oro pelas pessoas Eu oro pelas pessoas Que não confia mais Eu oro pelas pessoas Que nesse dia Que nesse dia você nos sustenta Que nesse dia você nos dá força Que nessa segunda-feira O Senhor nos coloca de pé Diante de qualquer situação Diante de qualquer sofrimento Diante de qualquer dor Meu Senhor e meu Deus Eu quero te louvar pelo dom da fé Pelo dom da certeza Plena e absoluta Que nesse dia você nos carrega Que nesse dia você nos sustenta Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam